Boa tarde a todos, participantes do canal PFF Preparação Física no Futebol, o Ian Schmidt, preparador físico. Hoje teremos a grata honra de apresentar o nosso próximo profissional, trata-se do professor José Lumets, preparador físico. O professor José Lumets já está há anos no futebol, então tem passagens no exterior por Arábia Saudita, mais de duas temporadas na Arábia Saudita, também grandes equipes africanas, também como o Alilau, da África, que é um gigante da África. Então o professor, também além de ter trabalhado no país, em grandes equipes também, esteve em 2016, quando ocorreu o acidente trágico da Chapecoense, o professor estava no clube e também vai relatar aqui a questão de trabalho no exterior, preparação física na Arábia Saudita, trabalhou no México também, na África. Então ele vai citar quais são as diferenças nesses países também, a questão de preparação física, o quanto evoluiu, porque o professor esteve nesses países há anos atrás, onde ainda o futebol estava em processo ainda de crescimento, onde não havia o que existe hoje em questão de parte científica, enfim, análises, dados. Então, com certeza evoluiu demais. Então, professor, é muito importante essa participação do professor, até para entendermos como, quanto evoluiu o futebol, então nesses centros também. Então o professor também vai relatar, quando estava na Chapecoense há três anos atrás, quando houve o acidente, como foi, a questão do trabalho, enfim. E ficamos muito felizes de ter o professor participando do nosso canal. Com vocês, professor José Lumerts, um grande amigo do futebol. Bom, amigos, boa tarde. É um prazer falar com vocês da página da preparação física no futebol, página do nosso amigo William Schmidt, professor que está desenvolvendo seu trabalho no Japão. Conforme conversamos, para falar mais a respeito da preparação física no Oriente, onde tive algumas oportunidades, lá já 20 anos para mais, tive a minha primeira oportunidade na Arábia Saudita, em 1998, para a temporada 98-99, depois 99-2000, no Al-Haed de Bureida, uma cidade de 350 quilômetros de Riad, na capital. Na época, não havia, a primeira oportunidade lá, não havia canais de TV aberta, então eram dois canais ou três canais de TV saudita, com língua, apenas a língua árabe. Internet ainda não tinha entrado, estava proibida no país, na primeira temporada. Depois 99-2000, aí começou a entrar muito lentamente, muito devagar. O contato que a gente tinha nessa primeira temporada era através dos telefones e a gente usava, a ligação era muito cara também, a gente utilizava mais aos domingos. E mais especificamente sobre a preparação física, o professor William nos indagou a respeito de como funcionava e como monitorávamos, já naquele distante período, os indicadores de avaliação para atletas. Bom, sempre procurei pautar meu trabalho e o rendimento dos atletas a quais ficavam a mim subordinados. Com avaliações de campo, a gente fazia avaliação de resistência aeróbia, anaeróbia, velocidade, impulsão, saltos, essas avaliações que até hoje algumas ainda o pessoal aplica. De resistência, eu sempre procurei utilizar muito em pistos 3.200 metros, que é uma variação que se pode fazer do Cooper. E através desses testes a gente aplicava os limiares para dividir os grupos e assim ter alguma progressão efetiva do rendimento dos atletas e o controle monitorado, através de controle de batimento cardíaco, através do limiar anaeróbio dos atletas, através do VO2 máximo, através de sua velocidade. E a gente dividia os grupos de atletas para desenvolvimento físico dessa maneira. Alguns por posições, a gente já fazia um trabalho desde lá integrado, às vezes fisicamente específico, outras integrado com a parte técnica e tática. Na oportunidade tive desenvolvendo o trabalho com o China, que foi volante campeão do mundo pelo Grêmio e Libertadores, então já era um treinador moderno à frente na sua época, do período aí de grandes treinadores lá de trás, o China que jogou com o Paulo César Magalhães, com o atual técnico do Grêmio, o Renato. Então assim, dentro de todas as dificuldades que se apresentavam, nós trabalhando no interior da Arábia Saudita, num período pós, grandes nomes do futebol brasileiro que lá estiveram, como Parreira, Zagalo, próprio Filipão, tantos outros, a gente conseguiu dar nossa contribuição também. Pegamos um clube na segunda divisão, na época, colocamos na primeira e depois fizemos um período na primeira e saímos, retornamos ao Brasil. Tive uma oportunidade novamente lá em 2004, 2005, no mesmo clube, 2007, 2008, em outro clube, e sempre pautando por as avaliações que fossem possíveis, exames de sangue, as avaliações médicas, o eletrocardiograma e teste de esforço com orientações médicas, e a gente fazia toda essa, lincava essas avaliações com aquilo que apresentavam os atletas. Logicamente que o futebol da Arábia Saudita ainda hoje não é um futebol tão profissional, e em todo o mercado da Ásia Árabe, eles têm outras funções, outras atividades, o futebol é um meio de eles ganharem dinheiro também, os atletas árabes, eles têm um poder aquisitivo maior, sem dúvida a gente vê as contratações do Catar, do Emirados Árabes, da própria Arábia Saudita, com grandes nomes, e há pouco levaram, há um ano atrás, levaram o Groi, para a Arábia Saudita no Itihad, um time que já foi grande, e que hoje passa por uma reestruturação, mas é sempre um clube grande, o Hilal da Arábia Saudita, que é um dos maiores, se não o maior de todo o mundo árabe, e o da Arábia Saudita com certeza, dividindo espaço com o Nasser, com o Arli, com o Itihad, são o Shabab, que também levava muitos brasileiros, e outros países que tive, por exemplo, na África, África Norte, a África, tive num país fazendo divisa com o Egito e com a Etiópia, o Sudão, o Sudão do Norte, no maior clube lá, o Hilal Sudan, o Hilal Sudanês, que é um clube que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Campos, treinador que foi, tem bom nome, é do Rio de Janeiro, foi auxiliar do Luxemburgo, no Real Madrid, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Paraná, trabalhou no Paissandu, em vários clubes, trabalhou em outros países da África, trabalhou em toda a Ásia, trabalhou na Grécia, então é assim, treinador de muito nome, muito prestígio, me deu a oportunidade, e fizemos um grande ano lá em 2014, fomos campeão sudanês na disputa com o Meri, e ficamos em sexto na Liga Africana de Campeões, e muito meu orgulho de ter passado lá esse período, não é fácil, é um país que tem, embora a cultura árabe eu já conhecia, tem suas dificuldades de adaptação, de cultura, de higiene, de alimentação, mas superamos tudo, e com força de pensamento e tranquilidade, a gente conseguiu superar. Quanto ao trabalho no país africano, também é um país que, como eu falei, por sua cultura e sua influência árabe, os atletas têm algumas outras atividades, muitos trabalham na polícia, e treinam à noite, ou quando tem jogos são liberados, mas dava uma resposta bem boa, bem positiva, nos treinamentos focados, respeitadores do trabalho que a gente aplicava, muito dedicados, e o Sudão, uma particularidade do futebol deles, embora africano, não se via aquele biotipo tão forte, de tanta imposição física, mas com muita qualidade técnica, bons passes, nós tínhamos na oportunidade seis ou sete jogadores da seleção do Sudão, o terceiro ou quarto melhor atacante da África estava com a gente lá, e tinha bons jogadores, alguns jogadores de outros países africanos, como o Mali, Senegal, Gana, na ocasião nós tínhamos um brasileiro, mas não tivemos problema na parte física, e isso embora, assim, até para desmistificar um pouco, embora a gente tenha começado e tenha tido essas oportunidades lá atrás, a partir de 1998, e já se vão 21 anos, a evolução que se tem na preparação física, com metodologias diferentes, com aplicações diferentes, a gente procura seguir sempre pautado por feedbacks que o próprio atleta nos dá, fazendo as avaliações, e avaliações que eu até não citei, mais de percentuais de gordura, de massa muscular, isso a gente já fazia também, desde lá de trás, então não são coisas somente atuais, são indicadores e variáveis que a gente sempre utilizou, e grandes profissionais que lá estiveram, vêm utilizando ao longo do tempo e contribuindo enormemente para aquele mercado. Hoje a gente tem no mercado saudita o professor Flávio Trevisan, que está compondo a comissão técnica do Pélicre Chamusca, no Al Faisali, acredito que é essa pronúncia, e esperamos retomar esse espaço no mercado árabe, que acabou a gente perdendo bastante, por uma série de fatores, o europeu tomou conta, e até nossos vizinhos da Argentina, do Uruguai, ganharam bastante espaço, eles gostam muito dos portugueses, gostam muito de sérvios, croatas, e a gente tem que retomar esse espaço, o professor Marcos Paquetá fez grande trabalho, levou a seleção da Arábia Saudita para a Copa do Mundo, entre outros títulos que teve lá no Golfo, trabalhou anos na frente do Relau Saúde, o nosso saudoso Caio Júnior teve uma passagem brilhante também no Catar e no Emirados Árabes, e outros nomes, o professor Hélio dos Anjos esteve na seleção da Arábia Saudita, lá atrás Valmir Lorus, que hoje nos deixa saudade, e vários outros nomes, o próprio Filipão, Lazzarone, que tem grandes trabalhos prestados ao Catar, inclusive seleção, mas não vejo essa distância tão grande da preparação física lá. O que a gente vê com certeza é a maneira como o atleta lá, deles, nativo, tem em relação ao atleta que a gente tem em mãos aqui no Brasil, aqui é estritamente profissional, depende desse retorno profissional para manter sua família, e lá eles têm outras atividades e outro suporte, mas de regra é isso. Outro questionamento que o professor William me passou sobre a minha passagem, a última passagem que tive à frente da Chapecoense, na preparação física, ao qual eu dividia e colaborava como auxiliar ou preparador físico número 2 com o Anderson Paixão, saudoso Anderson Paixão, que nos deixou na tragédia da Chape. Tive ali a oportunidade em todo 2016, eu já havia tido a oportunidade como primeiro preparador físico em 2006, quando a Chape estava lá atrás, ainda em série C, série D, depois eu estive novamente na Chapecoense em 2010, com o treinador Sulca aqui do Rio Grande do Sul, na Copa do Brasil, passamos de fase e depois no estadual não foi tão bem, acabamos saindo. Tive a oportunidade de retornar em 2016, após uma passagem que tive no México, então fiz toda aquela temporada de 2016 e eu tenho a enorme gratidão de ter trabalhado com aqueles atletas, com aquele grupo que nos deixou, estava lá o ano todo, acompanhei o dia a dia, eram amigos de vestiário, de convivência, e todos que trabalham com futebol sabem o dia a dia que a gente tem no futebol, como a gente se envolve e cria laços. E após todo o aprendizado e todo o compartilhamento de ideias e de trabalho que eu tive com o Anderson naquele ano, após a tragédia as coisas mudaram, eu tinha uma afinidade e criei um laço muito grande com ele, e é um cara que eu tenho com o maior respeito, guardo a saudade no meu coração, e respeito demais toda a história que tive lá, mas após a tragédia toda, os rumos mudaram, eu como estava muito vinculado àquele grupo, e as coisas, assim, a quem acompanhou de perto sabe que mudou muito, então as metodologias mudaram, o alinhamento de trabalho mudou, e acabou eu saindo logo depois, a tragédia aconteceu em novembro e em janeiro eu me desliguei, e vida que segue, a gente dá os parabéns por eles terem conseguido reerguer o clube, e para mim fica o aprendizado, na época o Anderson era auxiliar do Marsegiano na seleção, então vinha sempre com ideias bem atuais, bem modernas, e estruturou toda a Chapecoense, toda a estrutura de treinamento da Chape, e deve muito ao nosso saudoso Anderson Paixão, é isso que eu posso dizer, e hoje a gente fez dois anos aí na segunda divisão gaúcha, para priorizar ficar mais próximo da família, e estamos à disposição do mercado, ficamos abertos a novas possibilidades, o professor William tem nossos contatos, os amigos têm nossos contatos, a gente sabe que o futebol é assim, às vezes nos oferecem janelas de desemprego, como eu falo, e a gente fica disponível, aberto a uma situação ou outra. Boa sorte a todos, Deus abençoe, um feliz final de ano para todos, muito obrigado. Bem, quero agradecer ao professor José Lúmedes pela sua participação, com certeza contribuiu demais com nossos conhecimentos, seus trabalhos no exterior, seus últimos trabalhos também em clubes brasileiros, seu trabalho na Chapecoense, então é sempre bom essa interatividade entre nossos profissionais do futebol. Para o nosso futebol, eu sempre digo e repito a todos, eu acho que é um meio ainda muito fechado, onde as pessoas, alguns profissionais têm medo de compartilhar conhecimentos, mas na minha visão, o conhecimento deve ser compartilhado, e assim todos ganham, todos somam e todos trabalham.